Olá! Estamos ao vivo? Resolvi fazer essa live aqui pra vocês, o papel das frutas no emagrecimento, vou fixar o comentário. Já vai mandando esse aviãozinho, gente, que nós vamos falar do papel das frutas no emagrecimento. Isso gera uma controvérsia muito grande, né? Porque as pessoas confundem o saudável com o ideal. Então, muitas pessoas querem emagrecer, mas elas às vezes não sabem que tipo de alimento ideal para o emagrecimento. E nós vamos falar do papel das frutas no emagrecimento. Márcia entrou! Então, a primeira coisa que a gente tem que entender de emagrecimento, gente, são duas linhas que a gente precisa entender, tá? Pra gente conseguir o real emagrecimento, que não é só perda de peso, gente. Emagrecimento significa perda de gordura corporal. A gente precisa focar em duas coisas. Então, lembra sempre disso que eu vou chegar nas frutas. É diminuição da ingestão calórica, tá? Então, a gente tem que ter um déficit calórico. O que que é isso? É gastar mais energia e ingerir menos caloria. Só que isso é uma visão simplista do emagrecimento. As pessoas acham que é só reduzir calorias que vai emagrecer. Tanto que tem muita gente que reduz caloria e não consegue perder peso, porque esquece dessa segunda teoria que a gente tem que conseguir na prática, que é controle hormonal, a resposta hormonal que o alimento nos traz. Então, qual que é o papel da fruta no emagrecimento? Ela é maravilhosa, tá? A fruta, ela tem água, então hidrata o nosso corpo. A água, querendo ou não, hidrata o nosso intestino e o intestino funcionando bem. A gente já sabe que a gente tem aí fatores que estimulam tanto o emagrecimento quanto a saúde, tá? Hoje a gente tem que tratar o intestino como um órgão primordial, tanto para o emagrecimento quanto para a nossa saúde. As frutas, elas têm fibras, né? Então, tem casca, tem bagasco, tem sementinhas. Então, as fibras, elas ajudam a diminuir a absorção de certos componentes da dieta. Então, quando a gente come uma dieta com mais fibra, a gente diminui a absorção de colesterol, a gente diminui a absorção de triglicerídeos, a gente vai mais vezes ao banheiro, então a gente fica com humor melhor, tá? Claro, aqui que eu estou falando, não estou falando de forma individual, né? O papel das fibras, porque existem fibras que são solúveis. Quando a gente fala em solúvel, a gente fala em solúvel na água do intestino. Então, vamos pensar aqui numa maçã sem casca, numa pera sem casca, num melão, que é uma fibra mais macia. Quando a gente mastiga ali, a maçã sem casca, a pera sem casca, um mamão, um melão, aquela fibra, ela é macia, a gente mastiga, mastiga e vira um purê. Esse purê, ele acalma o nosso intestino, ele amulece as fezes. Já as fibras insolúveis são as cascas, são os bagaços, são as sementinhas. As fibras insolúveis, elas não são solúveis na água do intestino. Então, o que elas fazem? Elas fazem como se fosse uma cosquinha nesse intestino e o intestino reage, tá? Fazendo o movimento de peristaltismo, que é o movimento que o intestino faz, aumentar. Então, isso faz com que a gente vá mais ao banheiro. Então, a gente precisa dos dois tipos de fibras. Das solúveis, que elas puxam colesterol, elas puxam glicose, elas captam triglicerídeo e diminuem a absorção, né, desses componentes na dieta. Então, isso ajuda nos exames. E, ao mesmo tempo, amolecer as fezes, que às vezes estão mais ressecadas. E, ao mesmo tempo, a gente precisa das insolúveis, tá? Claro que com a individualidade. Então, fruta no emagrecimento é primordial. Tá? Mas vamos pegar aqui, ó, dois estudos de casa. Essa semana eu atendi, tá? Crianças, gente. Uma 12 anos e a outra 14, tá? Não tô falando de ninguém com 30, 40, 50 anos de idade. Uma tinha insulina basal de 22,82. 22 insulina. Uma criança. E a outra tinha uma insulina, deixa eu verificar aqui, de 17. 17, gente. O que que acontece com essas duas pré-adolescentes? Vamos dizer assim. Elas estão com hormônios muito altos. Aí, se a gente vai falar assim, mas o que que tem a ver com as frutas no papel do emagrecimento? Eu vou chegar lá. Se o emagrecimento, pra gente ter ele, a gente precisa controlar calorias e controlar principalmente a subida de um hormônio no corpo, que é a insulina, a gente tem que tomar muito cuidado com frutas muito doces ou excesso de calorias na dieta. Então, quando eu pego duas adolescentes, que uma tá com insulina de 22 e a outra tá com insulina de 17, mesmo eu reduzindo calorias na dieta dessas pacientes, se eu não cuidar da resposta hormonal que o alimento traz, eu posso conseguir que elas não emagreçam. Então, eu vou dar um exemplo. A melancia, se for olhar, 100 gramas de melancia, ela é pouco calórica, né? Uma fruta mais doce. É a banana. Comer uma banana não tem problema. Mas o que que acontece? Às vezes eu vou ter uma resposta hormonal muito aumentada, mesmo controlando calorias. Então, aí que está o segredo. A gente precisa controlar calorias e controlar a resposta glicêmica. Então, eu venho falar aqui das melhores frutas para o emagrecimento. Então, se a gente for olhar frutas mais doces, vão pensar maçã, abacaxi, que a gente considera como fruta doce, maçã, elas são pouco calóricas. Elas têm muita água, elas têm pouca caloria. Mas se é um paciente que está pré-diabético, eu tenho que monitorar frutas doces. Por quê? Mesmo elas tendo pouca caloria, eu vou estimular um hormônio que favorece o ganho de peso. Porque como que haja insulina no corpo? Eu como açúcar, eu como frutose vinda de frutas, ou do açúcar, ou dos sucos de caixinha, que hoje as crianças, os adolescentes, os adultos, estão recheados de produtos alimentícios, né? Então, a pessoa não come só a fruta doce. A pessoa come banana de manhã, coloca uma granola por cima, às vezes põe um mel. Essa granola já vem com mascavo, ela já vem adoçada ali com mel. Aí, no intervalo, come outra fruta doce de novo. Tá pouco calórico? Pode até tá pouco calórico, mas tá estimulando a insulina. Toda vez que eu tenho pico de glicose, eu libero muita insulina. Insulina coloca energia pra dentro da célula, alimenta a célula. Só que essas duas adolescentes aqui estão pré-diabéticas. Então, o que que eu preciso pra emagrecer essas meninas? Menos estímulo pra insulina. Então, nós vamos falar de frutas ideais para o emagrecimento, que eu vou ter baixa quantidade calórica e, ao mesmo tempo, eu vou estimular menos a insulina. Então, percebem que fruta, ela é o doce da natureza. A gente era pra ficar satisfeito com uma fruta depois do almoço. Só que, hoje em dia, a gente tem a fruta depois do almoço, a gente tem um docinho, a gente tem o pão, a gente tem o biscoitinho, a gente tem o suco industrializado e vai somando os carboidratos na alimentação. E isso faz com que a gente far, libere cada vez mais insulina. Fica lá de três em três horas estimulando a insulina e não conseguindo emagrecer. Quem que é o culpado? São as frutas? Não. É o excesso de carboidratos que, somado às frutas doces, talvez não tão bem escolhidas, pode travar o emagrecimento. Então, quem deseja emagrecer, gente, a gente tem que olhar calorias e a gente tem que olhar menos estímulo pra insulina. Então, duas frutas que eu sou fã, tá? Que se for olhar, tem aqui em casa agora, que eu sou fã para o emagrecimento, que todo mundo tem medo, é o abacate e o coco. Aí vocês vão me falar assim, mas abacate tem muita gordura, o coco tem muita gordura. A gordura, ela é a mais calórica dos macronutrientes, tá? Só que ela não estimula quase nada a nossa insulina. Então, quando a gente molda o plano alimentar da pessoa em calorias ao longo do dia, o nutricionista tem como calcular individualmente a quantidade de calorias que a pessoa precisa no dia. Então, o nutricionista vai lá e molda a quantidade de calorias que você individualmente precisa no dia. Então, um adolescente, 12 anos, pratica X de atividade física, tem o peso atual, sexo masculino, sexo feminino, isso tudo faz a gente achar a quantidade de calorias que a pessoa precisa no dia. A gente tem que fazer dar, ter um déficit. Ter um déficit calórico, primeiro passo para o emagrecimento. Só que aí a gente vai ajustar ao longo do dia a carga glicêmica do que essa pessoa ingere. Então, se eu no intervalo eu coloco lá o abacate ou eu coloco um pedaço de coco, por exemplo, essa adolescente aqui ó, já perdeu 4 quilos. Eu coloquei um feedback nos meus stories outro dia da mãe me falando que ela perdeu 4 quilos. Por quê? Nós ajustamos a caloria ao longo do dia e colocamos menos carga glicêmica nos intervalos. Isso faz com que a insulina, que está muito alta, que é um pré-diabetes, né? A gente faz o quê? A gente alivia esse pâncreas. E aliviando esse pâncreas, menos estímulo para a insulina, essa pessoa começa a emagrecer mesmo comendo abacate, mesmo comendo coco, que a pessoa fala assim, mas coco é gordura, mas gordura não mexe com a insulina. Então, nós vamos calcular a quantidade de coco para colocar nos intervalos, para que essa insulina fique mais baixa, estimule menos energia na forma de glicose, que é uma energia imediata que o corpo prefere, e a gente poupa esse pâncreas e evita um diabetes futuro. Então, frutas maravilhosas para o emagrecimento, gente. Coloquem aí, até coloquei já aqui foto minha comendo coco no intervalo. Eu pico o coco em quadradinhos, tá? Eu já compro ele descascado para não ter trabalho. Pico ele em quadradinhos, deixo dentro da água e vou trocando essa água ao longo da semana. Todo dia tem que trocar essa água, porque o coco, ele mela muito rápido. Então, se você quer sempre ter coco em casa, no lugar de biscoito, tá? Então, naquele intervalinho, em vez de você estimular a insulina com biscoitinho fit, com trigo, com farinha de arroz, mesmo sendo fit, gente, estimule menos a insulina com frutas mais low carb, que estimulam menos a insulina e você controla as calorias ao longo do dia, tá certo? Não significa que o abacate é calórico, que o coco é calórico, que ao longo do dia você precisa ultrapassar as calorias. Lembra sempre de estímulo para a insulina quando o objetivo é emagrecimento. Essa insulina, ela tem que estar mais baixa, tá certo? Então, qual a forma que a gente pode comer o coco? Lá, aí eu entro lá no meu canal do YouTube. Gente, tem mil receitas e às vezes eu escuto muito as pessoas falam, ah, mas é muito difícil. Ah, mas fazer receita em casa é chato. Eu sei que todo mundo tá numa, é, todo mundo tá numa correria. Mas tem coisas, gente, que são práticas. Então, esse coco picado é uma coisa que se você gosta, dá pra fazer, dá pra você manter na geladeira. É mudança de paradigma. Por exemplo, um iogurte natural sem sabor. Você pode pôr o sabor nesse iogurte, escolhendo às vezes, né, uma chia, uma linhaça, que também são sementes que eu falo que são brindes, porque elas têm gorduras anti-inflamatórias. Elas têm fibra. A fibra sempre vai puxar essa glicose pra baixo. Então, vai fazer com que você estimule menos a insulina naquela refeição. E, ao mesmo tempo, você vai fazer funcionamento intestinal, você vai trabalhar o trofismo intestinal, você vai cuidar desse intestino, que é o nosso segundo cérebro, né? Então, não pode ter fezes retidas. Você não pode ficar enfesado, com fezes paradas, né? Porque um intestino parado, seco, sem água, sem fibra, ele vai te travar o emagrecimento também. Até porque você vai ficar com hormônios neurotransmissores desregulados, tá? E isso faz a gente ter mais compulsão alimentar, menos vontade para fazer a dieta, menos determinação, muitos altos e baixos, oscilação de humor. Então, cuidem do intestino. Por isso que as frutas, gente, são maravilhosas para o emagrecimento. Fruta é saudável, fruta é extremamente saudável. Frutas, verduras e legumes são os únicos alimentos que têm fibras, vitaminas, sais minerais, água, né? E fibras, que eu já falei. Então, eles são considerados o grupo dos reguladores. São eles que regulam as funções no nosso corpo. Sem verduras, sem legume, sem fruta, você vai comer basicamente industrializado. Industrializado é o que? O que prende, é o que resseca. O que eu mais pego hoje no consultório é a pessoa queixando de intestino ressecado, né? E às vezes querendo perder peso. Então, intestino ressecado não combina muito, intestino desregulado não combina muito com emagrecimento. Por isso que as frutas são primordiais. Aí vocês vão falar assim, mas então quais são as frutas melhores para o emagrecimento? Principalmente para quem está com insulina, igual eu peguei essas duas garotinhas aqui, gente, prefiram frutas low carb, prefiram frutas pobres em carboidrato, que não significa que elas têm que ter alta gordura. Então, as duas frutas basicamente que são pobres em carboidrato e que são altas em gordura é abacate e coco, que eu amo porque dão saciedade. Você não fica naquela dieta passando fome. Agora, não dá para colocar aquele abacate com açúcar, não dá para colocar aquele abacate recheado ali, né? Que o pessoal costuma fazer. Então, tem que começar a desmamar o paladar para o doce, né? Então, isso é um treino. A gente começa com um adoçante natural. Então, vocês vão ver que no meu canal eu gosto muito de usar xilitol, eritritol ou stevia, tá? Para substituir o açúcar e o que der para não usar. Então, por exemplo, eu já não uso mais suco com açúcar. Eu não uso mais o café com açúcar, mas tudo é uma transição, tá? Porque quanto mais açúcar você coloca, mais pico para a insulina e você, não fazendo os dois, o emagrecimento trava. Então, é necessário controle calórico e é necessário controle glicêmico, insulina baixa. Vocês vão me falar assim, mas qual que é os valores ideais de insulina? Eu estou falando aqui de valores ideais, não valores de referência de laboratório. Quando eu pego um adolescente com insulina de 22, está dentro da referência. A referência vai de 2,5 a 35. Tem laboratórios que até mais. Vocês vão me falar, mas Maria Amélia está dentro da referência. Mas é um adolescente que não perde peso. Já tentou diminuir caloria, faz exercício, não emagrece. Eu diminuo o índice glicêmico das refeições dela. Eu faço uma estratégia que eu estimulo menos a insulina, mesmo mantendo as calorias ali mais baixinhas, mas assim, não tão baixas, despenca o peso. Aí a mãe me manda, Maria Amélia, estamos muito felizes, emagreceu 4 quilos. Porque o emagrecimento não é só controle calórico. O emagrecimento também tem resposta hormonal. E o emagrecimento precisa de ajuste nutricional, porque a gente precisa de uma tireoide funcionante. A gente precisa de fibras, a gente precisa de vitaminas, a gente precisa de água. A gente precisa de controle de gerenciamento do estresse, por isso que é tão complicado. Se fosse assim, já teria um remédio milagroso para o emagrecimento. Então são estratégias que a gente junta e aí vem as frutas que são maravilhosas, porque elas nos dão fibras, água, vitaminas, sais minerais. Elas têm uma sinergia, mas dependendo do paciente, não dá para comer fruta doce à vontade. Fruta é saudável? É. Mas dependendo, ela não é para mim. Pelo menos no momento que eu preciso perder peso para engrenar o emagrecimento. Se não a pessoa perde ali um, ganha meio. Ganha um, manteve. E aí a pessoa desmotiva. Ninguém quer emagrecer muito lentamente, gente. Vamos ser sinceros. Agora, outra coisa é a individualização, Maria Amélia. Eu amo banana. Banana é uma fruta que equivale a um pão em carboidratos. Eu preciso ficar sem banana? Não, mas não vai comer. Banana, melancia, biscoitinho, arroz. É estratégia ao longo do dia. Então a gente fala de low carb, a gente fala de cetogênica, que é uma low carb bem severa, que ela é mais rica em gordura e pobre em carboidrato. A gente entra em conceitos de jejum intermitente, de jejum intermitente, que não necessariamente precisa ser um jejum prolongado, mas você, nesses intervalos, evitar de ficar comendo de 3 em 3 horas biscoitinho e fruta doce o dia inteiro, porque às vezes você acha que é vantagem comer uma banana no intervalo, aí daqui a pouco você está comendo outra fruta doce no intervalo, você está deixando a insulina o tempo todo pico, né? E a gente não quer isso numa estratégia de emagrecimento. Então as frutas que têm gordura, que saciam gorduras boas, tá gente? Abacate e coco e pouco carboidrato, seria essas duas. Agora, acerola, caju, limão, morangos, maracujá, frutas vermelhinhas, né? Essas frutas mais vermelhinhas, elas têm pouca caloria e pouquíssimo carboidrato. Então, o que acontece com essas frutas? Elas são ótimas para suco, para sucos verdes, sucos que a gente chama de detox, tá? Então eu sugiro muito frutas vermelhas, a maracujá, a acerola, caju, a goiaba também mais verdinha. Quanto mais verde a fruta, menos ela já converteu em frutosa. Limão, Eula, Eucarla, acho que a Eucarla é a amiga da Shirley, eu tenho quase certeza. Muito obrigada, muito obrigada. Frutas vermelhas, pitanga, limão, isso mesmo, Eucarla. Eu quero fazer uma live com ela. Olha só, então essas frutas, gente, elas são maravilhosas por quê? Elas além de ter, Carla, carneiro, desculpa Carla, olha só, essas frutas que a Carla falou, que eu falei aqui, acerola, pitanga, limão, esqueci do limão, gente, são maravilhosas por quê? Porque elas têm baixa caloria e pouquíssimo açúcar, pouquíssima frutose. Então, elas conseguem atingir as duas coisas aí. Ah, então eu preciso só comer limão, como é que eu vou comer limão? Na verdade, aí a gente fala muito das estratégias, né? Eu, particularmente, eu coloco no máximo duas frutas doces por dia num paciente que quer emagrecer e de forma estratégica. Então, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, eu amo banana, eu quero comer banana, tá? Então, eu vou colocar uma linhaça por cima, eu vou colocar fibra pra atrapalhar um pouco a subida da glicose. Eu posso fazer isso. Então, gente, eu posso bater uma banana, que eu tenho uma receita lá no meu canal. Qual que é a estratégia de diminuir o índice glicêmico da fruta? Quando eu pego um ovo, que é proteína e gordura da gema, proteína da Clara, gordura da gema, gordura, outros nutrientes, e eu ponho ali uma banana amassada, menorzinha, que é rica em carboidrato, e coloco uma colher de sopa de cacau 100% sem açúcar, gente, o que eu estou fazendo? Eu estou colocando um fusquinha na frente da Ferrari. Eu já dei esse exemplo aqui. O que é o fusquinha? É a fibra, são os outros macronutrientes atrapalhando a absorção de um nutriente que tem alto índice glicêmico, quando ele é ingerido, é isolado. Então, uma coisa é eu comer a banana isolada 10 horas da manhã. Outra coisa é eu salpicar a linhaça por cima dela, uma farinha de linhaça e amassar. Outra coisa é eu amassar a banana com ovo, colocar proteína, porque a proteína tem uma dificuldade maior de digestão, um tempo maior de digestão, colocar um cacau 100%, fazer uma panquequinha, eu atrapalho a absorção rápida da glicose da banana. Então, existem estratégias que o nutricionista você pode fazer por você, para você não sofrer. Ai, meu Deus, eu vou ter que comer acerola, caju, pitanga, eu não acho isso, gente. Tudo é administrado, tá? Agora, que existem estratégias, se você está num platô, que existem exames que você pode deixar dentro dos valores ideais. Existe, porque você vai ficar pelejando ali. Por que que eu não emagreço? Eu como fruta, eu como verdura, eu como legume. Então, as frutas no papel do emagrecimento, existem estratégias, eu estou dando aqui de presente para vocês, estratégias para que vocês foquem mais na hora de comer fruta, porque o que a maioria das pessoas pensam? Ah, fruta é saudável. Ok, fruta é saudável, fruta é natural, mas talvez não seja ideal para o meu objetivo. E talvez lá na frente, quando você atinge um peso ideal, dá para liberar mais frutas no lugar de quê? Carboidratos mais saudáveis no lugar de quê? De biscoito, de bolacha. Então, eu tenho que perceber que o primeiro passo é ir mudando a qualidade. Se eu estou comendo biscoitinho no intervalo, é melhor comer um carboidrato da fruta do que de um biscoito. Concordam comigo? Uma laranja com bagaço é muito melhor do que um biscoito fit, por mais que esse biscoito seja de farinha de arroz. Então, nós estamos falando de dois carboidratos, vai dar uma subidinha na glicose. Ok, mas o que é melhor? Casca, bagaço, comida de verdade. Ah, mas a minha estratégia aqui é emagrecer, eu preciso perder gordura. E tem gente, gente, eu falo porque eu atendo muita gente, eu entro em contato todos os dias com muita gente no WhatsApp. Tem pessoas que não têm facilidade para emagrecer, tá? Tem pessoas que têm muita dificuldade que vão precisar mesmo de quê? De estratégias para acontecer aí o emagrecimento. Então, nesses intervalos, se eu já entendi o conceito, peraí, eu vou bater um limão com couve, ou então eu vou bater um maracujá com alface, ou eu vou fazer um suco verde, né? Igual eu tô dando exemplo aqui. Não, mas isso é horrível, então eu vou adaptar. Eu prefiro é comer um pedaço de coco, eu prefiro comer um abacate, ou bater esse abacate lá no meu canal, volto a insistir, tem um suco verde lá que ele é delicioso, para quem já não come açúcar. Ele é abacate batido com uma folhinha de couve, com meio limãozinho. Ele é uma limonada sem açúcar cremosa, então fica muito gostoso. Outra coisa que dá para fazer receitas, pega o abacate, amassa com cacau 100% e coloca lá, se você não consegue ficar sem o açúcar ainda, uma colherzinha lá do seu adoçante natural, você faz um mousse, tá? Para fazer muitas coisas com frutas, né? Congela o morango e bato com leite de coco e chia. É um shake low carb, que eu estou entendendo que mesmo o coco tendo gordura, ele não mexe com a minha insulina, eu controlo as calorias ao longo do dia e tem uma estratégia que facilita meu emagrecimento. Porque se eu não entendo isso, eu vou ter medo de coco, eu vou ter medo de abacate, tá? Eu vou ter medo das castanhas. Então, castanhas, nós estamos falando de frutas aqui, mas são frutinhas oleaginosas, vamos dizer assim. Qual que é a questão da castanha? É muito melhor eu comer uma mão de castanha no intervalo? Estou falando assim, cinco castanhas, uma mãozinha assim. Eu costumo indicar um quarto da xícara. Então, pegou uma mão lá, jogou na xícara, não pode passar de dois dedinhos. Isso eu falo para quem faz estratégia low carb. Eu preferi ver eu comer cinco castanhas e meio abacate do que eu fazer o quê? Biscoitinho fit, aí daqui a pouco eu estou comendo pão integral. E outra, qual que é o problema da castanha aí? Não é a insulina. Castanha quase que não mexe com a insulina, que é praticamente gordura e fibra aquilo ali. E tem selênio e tem zinco e etc. Qual que é a questão? A quantidade. Então, às vezes a pessoa peca na caloria. Então, não é que castanha engorda, né? Pelo contrário, se você colocar uma castanha, as castanhas ali no intervalo ou uma mão de amendoim sem açúcar, sem etc, sem agregar, você vai emagrecer muito mais do que você colocar banana o dia inteiro. Mesmo controlando calorias. Então, o que eu quero chegar aqui, gente, são estratégias. Não é uma coisa pronta. Não existe isso de falar que banana engorda. Não existe isso de falar que abacate engorda. Depende do restante da minha alimentação e depende da forma que eu combino os alimentos. Porque eu, Maria Amélia, posso gastar... Eu tenho 40 anos. Eu gasto academia três vezes na semana. Quatro. Tem semana que eu faço mais. Tem semana que eu faço menos. Aí tem semana que eu preciso de X, né? Então, na verdade, tudo isso é calculado. Agora, se você mantém ali as calorias mais controladinhas, nutricionista calculou o que é pra você e mantém um índice glicêmico da dieta, não tem erro, tá, gente? Outra questão. Castanhas, abacate, é legal pra quem tem colesterol alto? É legal. Porque colesterol alto, quem perguntou foi a Val Nunes. Gente, colesterol alto. O colesterol alto, eu até falo isso. É... Eu vou dar um exemplo pra vocês. É... O mito do colesterol. Na verdade, o colesterol, ele veio pra apagar um incêndio que tá acontecendo no corpo. A gente precisa de colesterol, gente, pra produzir hormônios. A gente precisa de gordura para nosso cérebro. Então, a gente precisa de gordura mesmo. Colesterol, ele é muito bem-vindo. Se ele não fosse, a gente não produziria 80% do nosso colesterol produzido pelo fígado. Que coisa tão ruim assim que a gente produziria? Né? Então, primeira coisa que a gente tem que pensar que colesterol não é ruim, tá? Primeira coisa. Agora, excesso de colesterol, aquela pessoa que tá com 300, com 400 de colesterol, me preocupa. Mas você vai olhar a alimentação dessa pessoa, ela é riquíssima em carboidrato, em frutose. Principalmente, assim, é pão, é farináceo. E são pessoas que juntam duas dietas. Geralmente, é aquela dieta que vai tudo, tá? Então, olha só. Quando você está numa estratégia low carb, o que você faz? Low carb. Você reduz carboidrato e aumenta outro macronutriente pra te dar a saciedade que o carboidrato não vai te trazer mais. Então, por isso que eu falo, existem low carbs e low carb. Vocês vão chegar a digitar na internet? Dieta low carb. Exemplo, cardápio. Vai vir creme de leite, vai vir queijo em tudo, vai vir bacon, aqueles beicos industrializados em tudo, café da manhã ao jantar. Não é essa low carb que eu estou falando. Eu estou falando de low carb genuína, aquela que os homens das cavernas variam. O que é essa low carb que eu sou fã? É aquela low carb que você vai mudando a qualidade. Então, quais são os legumes low carb? Tudo que dá em cima da terra. E aí, o que a gente faz no dia a dia? Arroz, macarrão, angu, vai batata, vai batata doce, vai inhame, vai tudo. Farofa, feijão que tem no miolo. Gente, se for olhar todos os alimentos, são raros os alimentos que não têm os três macronutrientes. Com exceção da gordura mesmo, gente, vamos pegar uma manteiga. Manteiga praticamente tem gordura. Um óleo de coco é gordura. Mas, por exemplo, pega um feijão, ele tem proteína vegetal, ele tem lá também o carboidrato. Então, querendo ou não, não adianta a gente olhar aquela pirâmide alimentar e ser muito simplista e falar assim, feijão, proteína vegetal. Ok, ele tem proteína vegetal, mas o miolo dele é carboidrato. E aí vai somando. Eu como arroz, aí pego uma batatinha, aí pego feijão, aí pego a carne, proteína, e aí depois daqui a três horas eu tô comendo um pão, e aí vai, gente. A gente não percebe. Então, o que eu quero chegar? Que colesterol, muitas vezes, a pessoa está comendo muito carboidrato associado à gordura. Imagina a dieta do americano. A dieta do americano, ela é o quê? Muito carboidrato com muita gordura. Vamos pensar? Pão de hambúrguer, batata, que é carboidrato frita, gordura. Vamos falar que a gente não come isso tradicionalmente? A dieta já ficou igual assim pra todo mundo. Suco de caixinha cheio de frutose ou refrigerante, né? Cheio de açúcar. Frutose é o açúcar da fruta. Ou açúcar mesmo, da cana, que eles põem lá essa caroza. Então, gente, a nossa dieta, ela favorece, aumenta o colesterol e triglicerídeos. Aí a gente tem medo da castanha, que é rica em gordura. O abacate, que é rico em gordura monoinsaturada. Tá? Ovos. Ah, gema. Nossa, mas a gema. Gente, mas o problema não está na gordura. Eu falo pelos meus pacientes. Quem que aumenta colesterol? Aquele que come gordura com carboidrato. Por quê? O carboidrato estimula insulina. Insulina coloca toda a energia pra dentro da célula. E aí eu tenho hiperinsulinemia. Tô com duas pacientes, 12, 14 anos aqui, com hiperinsulinemia. A insulina, o que que ela faz? Ela inflama o nosso corpo. As artérias ficam, as nossas veias, as nossas artérias, elas ficam mais inflamadas. Você pode ter colesterol de 140, referência 200. Você pode estar com colesterol baixo. Como as suas artérias estão inflamadas devido a uma hiperinsulinemia estimulada pela dieta, o que que vai acontecer? que aquele colesterol mesmo baixo, circulante, que é o que você produz no fígado, vai depositar nas artérias. Junto chega cálcio e aquilo ali começa a formar placas de gordura. Por isso que o paciente diabético, por isso que quem ainda não foi diagnosticado com diabetes, como essas duas crianças, eu considero como crianças, tem que ver um estilo de vida, tem que mudar, gente. Tem que mudar a cabeça. Não adianta pirâmide alimentar tradicional, porque nós estamos no caminho errado. Então, qual que seria? Pra mim, tá? Eu tô dando a minha opinião, é o que eu faço com meus clientes. Menos estímulo pra insulina. Você vai poder, eu cozinho com óleo de abacate ou com azeite, tá? Não tenham medo de gorduras naturais. Evitem o que? Artificial. Então, quando eu falo de low carb, eu estou falando de você encher o prato de chuchu, repolho, abobrinha, quiabo, vagem, giló, escolhe o que você gosta aí. Mesmo os que dão debaixo da terra, que tem menos carbo aí, cenoura, beterraba, enche isso daí. Já batata, mandioca, baroa, né? Massas, dá uma reduzidinha, vai dando uma diminuída. E proteína, gente, coloque ovos, coloque carne. Não precisa ser aquela carne com gordura aparecendo, mas também não precisa ser só peito de frango. Gordura, ela é necessária pra saciar. Não é essa gordura que vai virar o colesterol, tá? Outra coisa, azeite na comida. Intervalos, se você precisa emagrecer, diminui 3 em 3 horas. Shirley tá aqui falando, ela vai fazer uma live comigo. Agora ela falou que perdeu a vergonha. Shirley vai contar a história dela. Eu só vou perguntar, Shirley, o que você fez? Pra motivar, não é nem pra você se comparar, em cada processo é um. Mas pra ela falar o que ela fez. Ela diminuiu o quê? Fracionamento. Começou a fazer um jejumzinho. O jejum, gente, pesquisem, estudem. Vocês vão encontrar profissional falando mal do jejum. Talvez não esteja estudando, né? Porque Prêmio Nobel de Medicina foi sobre jejum. Então, você quer ficar jovem? Dê folga ao corpo, deixa ele fazer o clearance. Nós estamos aqui 3 em 3 horas dando estímulo pra insulina. A gente sabe que insulina em excesso não é saudável. Já tem mil estudos mostrando. Tanto que um diabético, o que acontece com ele? Problema cardíaco. Ele tá ali, o quê? Insulina ou externa. Ou está pré-diabético, como as crianças que eu tenho atendido. E o quê? Estimulando insulina. Aí acontece esse problema aí. E vai depositar, mesmo que seu colesterol esteja perfeito. O que acontece? Eu tive um paciente no SUS há uns anos atrás. Ele chegou pra mim assim. Ô, Maria Amélia, eu não tô entendendo. Diabético. Não estou entendendo por que que eu estou precisando de fazer cateterismo. Acho que já era o segundo, terceiro cateterismo dele. Isso já tem uns 10 anos, tá, gente? Eu estou tendo que fazer cateterismo. E a médica me indicou colesterol normal, trigliceríde normal. Mas diabético. Aí, por isso que eu tô falando que o problema não é o colesterol. Aí, a médica encaminhou. Há um nutricionista, favor, retirar a gordura da dieta. Pois esse paciente está, risco cardíaco e tal. Todo entupido, né? Todo. O que que acontece? Colesterol normal, trigliceríde normal. Como assim? Ainda passou a simvastatina pra ele, mesmo com colesterol normal. Aí, você pensa assim, como assim? Um paciente com colesterol normal, trigliceríde normal, todo entupido? É o que eu falei. Hiperinsulinemia o tempo todo. Energia pra dentro da célula armazena. Muda a configuração, a estrutura dos vasos. Você pode ter um colesterol de 100, que ele vai depositar porque você está todo inflamado. A questão é o controle da inflamação. E quando você come verdura, quando você come frutas ideais para o seu objetivo, tá? Quando o nutricionista analisa, não, essa pessoa até que está com insulina boa, ok, vamos colocar duas frutas doces por dia. Tudo é individualizado, gente. Não existe tratar o paciente com padrão. Não existe. Claro que existem estratégias, igual eu falo aqui, que servem pra todo mundo. Você vai lá, olha seu exame. Poxa vida, se a Maria Amélia falou que os valores de referência são 2 a 35, insulina tem que estar mais baixa? Gente, eu quero paciente com insulina no máximo de 6. Passou de 6, menos carboidrato. Porque você vai começar aí a ter problema com peso, você vai ter problema aí com inflamação. E aí vem, Maria Amélia não entende porque eu sinto tanta dor. Eu não entendo porque que, né? Então, assim, gente, é mudar a cabeça e pegar o que está atualizado aí. Então, última coisa que eu quero falar aqui em relação às frutas, tá? Para o emagrecimento, são saudáveis sim. A gente deve comer mais frutas, verduras e legumes. Mas entender que nem sempre a fruta X é ideal para o meu objetivo. Não é porque ela é saudável que eu posso comer à vontade. Isso também vale para castanha, isso vale para o óleo de coco, isso vale para os ovos. Gente, o equilíbrio. Não adianta eu passar o dia inteiro comendo ovo, né? Eu preciso de fibra, eu preciso das vitaminas. E se eu esquecer da água e comer fibra? Vai ressecar o intestino. Eu preciso da água também. Então, são estratégias e a gente tem que entender os conceitos. Eu costumo dizer que quando o paciente, ele entende ali, sabia que ele fica independente do nutricionista? Aí vocês devem estar falando assim, mas Maria Amélia, mas se ele fica independente, ele nunca mais vai voltar em você. Eu falo assim, por incrível que pareça, ele pode até demorar voltar em mim. Mas quando ele volta, quando ele precisa, ele me procura. Por quê? Porque, na verdade, a gente já criou um elo de educação nutricional. A gente não tem que manter o paciente dependente. Pelo contrário, a gente tem que manter o paciente consciente, sabendo o que é ideal para ele. E claro que a medicina, a nutrição, elas são muito rápidas. A gente tem que ir tentando e acompanhando, porque o negócio é muito rápido, tá? E outra coisa que eu quero falar dos sucos, gente. Muita dúvida em relação a isso. Ah, Maria Amélia, então suco aí, o pessoal fala que fruta é melhor que suco? Gente, depende, tá? Então, olha só. Quando eu falo lá do grupo dos vegetais, eu estou falando de vegetais que tem fibras, que tem vitaminas e que tem baixo índice glicêmico. Eu acabei de falar eles aqui. Então, vamos pensar. Se eu pego um maracujá, que é uma fruta que eu... Ou eu como um maracujá. Tem gente que gosta do azedim, né? Eu como maracujá. Agora, ou eu bato ele num suco, mas esse suco não pode ter o quê? Açúcar. Se o meu objetivo foi emagrecimento. E o que eu posso manter nesse suco? As sementes, a fibra. E o que eu posso agregar nesse suco? Vegetais que são fibrosos, com baixo índice glicêmico, para me dar nutrição. Aí que você vai falar assim, é melhor coar ou não coar? Gente, depende. Então, o que eu quero falar aqui? Que melhor para quem precisa emagrecer, manter as fibras. Mas vamos dar um exemplo de um paciente idoso, que não está comendo nada. Se eu pego aquela centrífuga e espremo, cinco cenouras para dar um pouquinho de suco assim, aquele paciente está comendo seis cenouras. Mesmo que a fibra saiu, eu estou concentrando nutrição. Então, não existe uma resposta pronta. Mas, por via de regra, como o assunto hoje é emagrecimento, eu posso afirmar para vocês que o suco, ditos, né? Detox, com frutas de baixo índice glicêmico. Então, tem que escolher bem a fruta. Uma fruta por suco. Não é aquele suco que eu espremo cinco, seis laranjas e tomo de uma vez. Porque aí eu estou retirando a fibra da laranja e estou comendo seis laranjas de uma vez. E sem a fibra. Então, esse suco, ele é péssimo para quem quer emagrecer, porque eu vou ter pico de insulina. Agora, esse suco para um idoso que tem glicose normal, que está emagrecido e não está comendo nada, ele é legal. Então, tudo depende. Tá? Então, por via de regra, como a live hoje é emagrecimento, quais sucos que são ideais? Aquele que você não adoça, aquele que você evita coar, aquele que você coloca uma fruta por suco. Tá? Então, se eu vou querer o limão, um limão, meio limão. Ah, se eu vou querer o maracujá, um maracujá. Tá? Agora, tem frutas que já são diluíveis. Vamos pensar assim, o maracujá, um maracujá dá uma jarra de suco. Um limão dá uma jarrinha de suco. Agora, tem sucos que a pessoa concentra. Então, para o emagrecimento não é legal. É o caso da laranja. Dez laranjas para dar um copão de suco. Isso não é legal para quem quer emagrecer. É preferível você comer a laranja e comer com bagaço, porque a fibra vai puxar essa glicose para baixo. E outro, você vai comer uma laranja. Você não vai comer seis laranjas num suco, tá? Sem a fibra. Então, tudo depende. Então, o suco detox, ele é muito interessante para o emagrecimento, desde que você cuide de como fazer, tá? Então, frutas mais low carb. Depois vocês revejam a live aí. Pode até colocar nos comentários para ajudar a galera. Com vegetais mais fibrosos e pobres em carboidrato. Então, as folhas são maravilhosas. E sem adoçar. E, se possível, sem coar. Porque aí você come a fibra, né? E esses sucos são muito interessantes para quem está fazendo, às vezes, um jejum, para quem está com uma fominha, mas não quer estimular muito a insulina. A gente abre a cabeça, que não precisa ser pão e biscoito no intervalo. Você tem muito mais nutrição disponível, mantendo os exames melhores e conseguindo o objetivo do emagrecimento. E, junto, exercício físico, gente. Não fica sem exercício, não, porque ele é a cerejinha do bolo. Gente, eu salvo as lives, tá? Todas as lives minhas ficam salvas. Agora eu vou ler os comentários, porque eu tenho que despedir de vocês, que eu tenho que atender daqui a meia hora. Carla. Eu, Carla, né? Carla Carneiro. Maravilhoso. Acredito totalmente nisso. Depois eu vou fazer live com ela também, gente. Ela tem muita receita legal. Só estou atendendo de forma remota, viu, gente? Atendo online, sim. Doutora, sou diabética, sempre vivo no regime. Gente, quem é diabético, diabético e não... Hoje em dia, gente, eu pego muito pessoa que é pré-diabética e não sabe, tá? Porque, às vezes, a gente só olha a glicose de jejum. Esse conceito tem que mudar, gente. Outra coisa, o paciente diabético dependente de insulina, o que eu mais vejo, eu peço assim, adeus pra isso mudar. O que eu vejo, assim, em massa, é o quê? Dieta tradicional... Vou dar um exemplo. Pão integral de manhã, leite, porque leite tem a lactose. Mesmo leite sem lactose, eles adicionam uma enzima nesse leite e aí quebra essa lactose. E uma da quebra é a glicose. Então, ele fica docinho, tá, gente? Então, leite sem lactose tem açúcar. Aí a pessoa toma café da manhã, café, pão integral, leite. Tô falando um diabético dependente de insulina. Diabético tipo 1. Ou do tipo 2, que depois precisou de insulina. Aí vai lá, come granola e aveia. Aí eu vou falar com o paciente, né? Aí o médico passa insulina NPH. A NPH, gente, ela dura mais tempo ao longo do dia. Ela age mais lentamente. Só que aí os médicos, ao invés, ou os nutricionistas, ao invés de incentivar uma estratégia mais low carb, mais abacate, mais coco, tem como matar a fome com chia, com linhaça, com suco verde. Essas coisas que eu falei com vocês. Pede pro paciente continuar contando só carboidrato. Mas não é só contar carboidrato. É que tipo de carboidrato que eu estou comendo. E aí o paciente tem que ficar picando, tendo agulhadas o dia inteiro pra corrigir uma glicemia que foi feita porque a dieta está errada. Se é um paciente que entende que existe formas da gente estimular menos a insulina, de precisar menos de insulina, ele talvez ficaria com o NPH uma vez ao dia, sabe? Então eu sofro por isso porque existem estratégias, gente, pra você reduzir insulina, você que usa insulina. E a estratégia é um estilo de vida mais low carb. Porque se você não estimula pico de glicose, você não vai precisar de muita insulina. Você não vai precisar de picar muito, sabe, gente? Em relação ao jejum, é verdade que o diabético não pode deixar o estômago vazio porque o estômago gera ácido e ocasiona, entre outras coisas, o mau hálito? Gente, em relação ao diabetes, como o diabético ou usa insulina ou usa medicação, jejuns não são indicados. Por quê? Você vai estar tomando a medicação ou a insulina, você passa muito tempo em jejum e aí você pode ter uma hipoglicemia muito severa. Então, no caso do paciente diabético, o que dá pra fazer é montar uma estratégia mais low carb e ele que usava X de insulina ou tinha que usar a insulina regular ao longo do dia pra corrigir picos, aí dá pra diminuir a medicação, tá? Mas não é aconselhável jejum. Eu atendo em patinha, o pessoal tá atendo criança. Na verdade, quem não conhece meu trabalho com crianças, vai no Instagram, na minha bio aí, fala, Nutri Chefs e Patinga. Então, agora, gente, só finalizando aqui, que são 1h28 já, eu queria agradecer vocês aqui na live. Lembrando, se vocês ainda não são inscritos no meu canal lá do YouTube, vai lá, porque tem muita dica bacana. Receita Loucar, tem playlist, gente, tem playlist, café da manhã saudável, tem playlist sem glúten e sem leite, porque tem muita criança que não pode com leite, não é com a lactose, eles não podem com a caseína do leite, que ela é alergênica. Tem receitas low carb, tem playlist só de low carb, tem playlist só de pães low carb, tem playlist só de crackers low carb, cracker low carb. Aí tem leites vegetais, aí eu vou somando, tá? E o que? Vocês compartilhando os meus vídeos, o canal vai crescendo, como eu estou sentindo que está crescendo, cada dia eu vejo mais comentários lá, isso dá gasto para a gente continuar. Então, eu sou muito grata, cada um de vocês que assiste a live, que comenta, que elogia, pode falar também, eu aceito feedbacks, mas realmente assim, depois que eu fechei a minha empresa para crianças, eu me descobri aqui na internet e eu acho que eu vim para isso. Acho não, eu tenho quase certeza, porque eu gosto de pessoas. E eu não estou aqui para fazer média, eu realmente, hoje eu vou comunicar com meus queridos, hoje eu vou passar o que eu sei, não significa que vocês têm que acreditar, mas eu abro um caminho, porque realmente, eu tenho muito resultado positivo, todo dia eu posto nos meus stories, pessoas engajadas, pessoas que tiveram resultado comigo, só na internet, então eu penso assim, eu acho que Deus me trouxe essa missão de comunicação, mas que nutricionista, eu vim para comunicar com vocês, tentar ajudar de alguma forma, o que servir, ah Maria Amélia, isso é muito difícil, essa receita é horrível, ou isso dá muito trabalho, ou isso é muito caro, eu escuto isso todo dia, não, mas tem muito gosto de ovo, não tem problema, adapte e não arrume desculpas, para você estar nessa vida, da forma mais plena, e eu acho que não tem como a gente ficar pleno nessa vida, sem uma coisinha que é saúde, claro que todos nós, ou temos uma gordurinha que a gente não gosta, ou a gente tem uma estria que a gente não gosta, ou a gente não gosta de alguma coisa na gente, ou a gente tem algum problema de saúde a mais, ou uma dificuldade a mais, tem pessoas que tem metabolismo lento, outras são mais rápidas, mas uma coisa é certa, a gente com saúde e com energia, a gente vai correndo barco, não está fácil para ninguém, mas realmente eu estou aqui, cumprindo a minha missão, com muito carinho para vocês, então agora eu estou intimando, eu estou intimando a Shirley e a Carla, para fazer live comigo, para contar a história delas para vocês, eu vou marcar direitinho, que bom que vocês gostam, olha só, então é isso, agora eu vou seguir aqui, que eu tenho que atender um paciente, quem precisar de consulta online, ou comunicar comigo, saber valores, alguma coisa assim, tem link aí na minha bio, tem link lá para o meu YouTube, vai lá, se inscreva, ativa o sininho, que vocês me ajudam muito, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, ai que bom que vocês gostaram, tchau Shirley, live comigo, pode marcar, está vendo? Isso mesmo, vou marcar com vocês, um beijo.